Bom dia, estamos no aeroporto Milão e hoje rumo a Sicília. Chegamos no aeroporto de Palermo, Sicília. E aqui o aeroporto é vinculado com cidades com trem, né? Depois pegamos esse trem e vai para Sansão Central. Veio uma refeição em Palermo, em Sicília. Esse é um prato famoso daqui, é pasta normal. Se você está comendo, eu esqueci não, mas é também bom. Almoçamos, agora a gente vai dar uma andada para o Centro Histórico de Palermo. Aqui é o início dessa via. E em frente a gente vai encontrar várias catedrales antigas e palaços. Essa é a cidade. Agora estamos andando na Via Maqueda. Aqui em Palermo já tem um estilo tipo, não sei, Caribe, Cuba ou no mundo árabe e no norte da África, né? O trânsito aqui também é muito louco. As pessoas estão pala, mas tem mapa também. Olha as ruas típicas aqui. Que residencial, né? Muito mais antigo. Realmente o sul da Itália é diferente com o norte. Parece outro país mesmo. As ruas tudo antigo. Aqui tem mais vieras assim. As pessoas pendulam a roupa, né? Na janela típica. Aqui se chama Via de la Casa 9. Tem igrejas também. Lindo mais ruas aí. Tem catedrais, né? Eu gosto muito das vieras aqui. É muito antigo, né? Original. Aqui parece mais no norte da África, né? Aqui é Parados da Pretória. E na frente tem uns caquinhos de turismo, tipo Tuk Tuk, assim. Que pode andar, passear a cidade toda. Aqui é Parados da Pretória. Com uma fontana de um conde. E passa um carro de cavalo. Aqui vem chegando em um ponto turístico. Quatro cantos. Tem vários edifícios bonitos, antigos, né? Que situam no centro do Palermo. Histórico. E atrás... Aqui é outro ângulo do Quatro cantos, né? É muito turístico. Tem muitas pessoas. A arquitetura é muito linda. Maravilhosa. Aqui é o... Piaça Pretória. Aqui tem uma fonte, né? Em cima dessa catedral, tem pessoas tirando a porta. Você vai ter uma vista melhor. Igreja. Mas esse lado é... Do fontana é bonito. Aqui é uma... Piaça. Que monastério. Tem um redor aqui. Tem várias igrejas, assim, né? Muito linda. Essa aqui também. Tem uma vegetação... Bem, tipo... Norte Africana também, né? Mas o Cicília, realmente... Comparado com o resto da Itália, é muito diferente. As ruas residenciais... De novo. Em Valermo. Muitos ticos se tirando. Bom dia! Hoje a gente vai pra... Opa! Hoje a gente vai pra... Palácio... E a gente tá indo... De pé. Aqui são essas... Avenidas aqui, né? Agora, subindo essas bielas... Chegando a área de... Patrimônio... Mundial. Em frente... E mais em fundo... É... Palácio de Normani. Que era época de... Oitocentos anos atrás. O rei da Sicília... É... Veio de fora, né? São vikings, né? Então eles... Governaram... Ilha da Sicília. E aqui atrás... Um praça. Praça, né? Depois a gente vai pra catedral. Também fica perto. É isso. Agora chegando... Palácio de Normani. Então é... Falava que rei... Antigamente... Foi um período de vikings, né? Governaram aqui. Mas aqui na Sicília... Tem história... Uma mistura, né? Como é... Geograficamente... No meio do Mediterrâneo. Então... Também tinha... Os gregos... Governaram aqui. E depois... Romanos, né? E depois árabes. E... Também a época de... Wikings, né? E no final... Siciliano... Decidiram de entrar... Na República da Itália. Em 1861. Em 1861. Então aqui... Estrutura tudo... É... Uma mistura de... Ah... Baisantino... Ah... Grego... E também... Ah... Árabo, né? E também religião... É uma mistura de todos também. Então pode dizer que... Sicila é um lugar... Historicamente... Ah... Vivendo todo mundo... E muito tolerante. Com todas as religiões. Eu pessoalmente gosto... Muitas dessas... Palmeiras, né? Altas e coqueiros. Como que Siciliano... Raramente chove. E tem uma temperatura de inverno... Muito... Menos frio que o resto... Da Itália, né? Então cresce bastante árvore tropical. O verde. Agora finalmente chegando... Cartão... Cartão postal de Palermo. Catedral... De Palermo. Tem mais do que mil anos... De história. É muito lindo. O catedral é gratuito para entrar, né? A gente entrou na... Na praça. Aqui tem uma... Vista um pouco mais nítida. Olha os detalhes dos... Pilares... De entrada do catedral. As ruas do Centro Histórico de Palermo. Aqui tem uma igreja. Um chapéuzinho. Porque hoje tá calor. Que bonito. Bom dia. Pode... Vamos passar na... Praia perto do Palermo. Chama... Praia Modelo. Ó. Ó. É uma água bonita, ó. Tô boa. Fica mais ou menos uma hora da... a Palermo, e chegamos a esse paraíso, agora chegando a essa área da praia, água cristalina, e chegamos lá, e chegamos lá, e chegamos lá, gelato, canolo, e gelato de pistachio, aqui entramos a um parque perto da praia de Palermo, da cidade, chama Vila Giulia, bastante árvores, aqui dentro do parque, tem uns pavilhões, esse parque era o parque da cidade desde o século 18, então as estruturas são muito antigos, vai ser bonito, agora saindo do parque, a gente está diretamente perto do porto, da cidade de Palermo, que é muito seco, na vegetação, tudo é só um tipo de árvore, em frente e de longe, já é um porto, e também passam os cruzeiros, né? aqui a pessoa fazer caminhada, com pela mar, e a frente tem uns cruzeiros, de montanha, chama Monte Peregrino, Porta Felice, também é perto da Marina de Palermo, antigamente era a entrada da cidade, e aqui é uma fontana, mas hoje não está com água, aqui é mais essa avenida, entrando de Porta Felice, um bairro bem antigo, aqui as ruas, agora dentro do parque Garibaldi, olha a árvore, olha a árvore, tem uma ponte, né? e com uma árvore gigante atrás, mas é tardicinha já, essa área do bairro de Porto, bem sossegado aqui, bem diferente, comparado com o centro histórico, né? parece um bairro um pouco mais novo assim, mais residencial voltamos ao centro histórico, aqui é mais sossegado ao redor aqui tem vários palácios, né? de diferentes épocas agora atrás de gente com a Catedral de Palermo aqui terminamos os destaques da cidade se quem gosta de história, palácios e catedrais, Palermo é um bom lugar é isso a mamãe emosaurus arroz meu oh am excited hum E aí